A princesa que nunca sorria Era uma vez uma princesa que nunca dava risadas. Ela nem sequer sorria. Seu pai vivia tão triste por causa disso que prometeu que quem a fizesse sorrir poderia se casar com ela. Palhaços, malabaristas e todo tipo de artistas vieram ao palácio, mas não importa o quanto eles tentassem, a princesa nunca sorriu. Perto do castelo vivia um menino com sua mãe, muito honesto, mas desajeitado. Eles eram muito pobres, então sua mãe disse a ele para procurar trabalho. O jovem conseguiu um emprego como ajudante em um restaurante ao lado do castelo. Após o primeiro dia de trabalho, o dono do restaurante deu ao rapaz uma dúzia de ovos e então ele ficou muito feliz e foi correndo para casa. Mas quando passou em frente ao castelo, ele tropeçou, caiu no chão e quebrou todos os ovos. A princesa estava na janela, ela viu tudo, mas a princesa nem sequer sorriu. Quando chegou em casa, a mãe do garoto disse, Garoto, você é um tolo. Se você tivesse colocado os ovos em seu chapéu, você não teria quebrado nenhum. Da próxima vez, eu vou fazer isso. O rapaz prometeu. No dia seguinte, após mais um dia de trabalho duro, ele recebeu um porco como pagamento. Lembrando as palavras da sua mãe, ele decidiu colocar o porco em seu chapéu e então ele se foi. Em frente ao castelo, o leitão conseguiu escapar e quando o rapaz correu atrás dele, ele caiu numa poça de lama e ficou todo sujo. A princesa estava assistindo tudo de sua janela, mas ela não sorriu. Quando chegou em casa, sua mãe disse, Oh, garoto, o que eu faço com você? Por que você não amarrou o porco em uma corda? Eu vou fazer isso da próxima vez, respondeu o rapaz. No dia seguinte, o menino trabalhou muito e por isso, seu chefe deu para ele um peixe bem grande. Como prometido, o rapaz amarrou uma corda no peixe e foi arrastando-o pela rua enquanto caminhava para casa. Os gatos sentiram o cheiro, correram atrás do garoto e comeram todo o peixe num segundo. O rapaz nem percebeu o que tinha acontecido e continuou caminhando. Ele passou pela princesa, segurando uma corda amarrada ao que sobrou do peixe, mas ela nem sequer sorriu. Oh, meu garoto bobo, sua mãe disse quando ele chegou em casa, por que você não carregou o peixe no colo? Da próxima vez, eu vou, mãe. O rapaz prometeu. No dia seguinte, ele trabalhou muito duro e por isso, ganhou uma vaca para levar para casa. Ele se lembrou da promessa que tinha feito a sua mãe, por isso, ele entrou embaixo da vaca, levantou a vaca nos ombros e foi andando para casa. Claro que aquela cena era um espetáculo, ele caindo várias vezes pelo caminho, tentando segurar e carregar uma vaca. A princesa estava assistindo tudo e desta vez, ela sorriu. Ela riu muito. Ela não conseguia parar de rir. O rei não podia acreditar naquilo que estava acontecendo. Ele chamou o rapaz e sua mãe para o palácio, onde foram recebidos com uma grande festa. O rapaz, desajeitado, casou com a princesa e foram morar no castelo. E a princesa sempre riu muito com ele para o resto de suas vidas. Fim.